Oi galera, tudo bem? A gente sabe que a profissão de blogueira, blogueirinho, tá super na moda. A galera fala de moda, fala de futebol, faz comédia e eu decidi falar de política. Dia 26 de março a gente vai inaugurar uma nova fase do nosso canal do YouTube. Não galera, eu não vou virar blogueira, fiquem tranquilos, né? Eu não sou do ramo, mas eu vou utilizar o nosso canal pra apresentar um pouco mais as nossas ideias pra transformar o Brasil. Vem com a gente!